Pessoal, olha só que televisão bacaninha que eu peguei, é uma televisão da Philips, uma trend, né? E eu vou confessar uma coisa pra vocês, ó. Eu tenho uma certa tara aí pra essas TVs aqui que tem esses fiozinhos assim coloridos, tá vendo? Tem essa, por exemplo, tem essa aqui que é amarela, a Philips que tem um, também tem um que acho que é aqui em cima, no caso, vermelho. Tem uma da SEMP que tem uns detalhes vermelhos também, muito linda. Eu tô atrás de uma. Tem uma da Mitsubishi também, assim, só que eu acho que é dourado, parecido, mas a da Mitsubishi eu acho meio... Eu já não gosto tanto, tá? Mas essa TV é uma TV muito bonita, tava atrás já há algum tempo. Eu peguei aqui de um rapaz, né, que era do vô dele, inclusive, que ele guardou e agora tá se desfazendo. Vamos ver qual que é o modelo dessa TV que eu esqueci, é 20... 20... 20 GT... Não, 20CN4455. Legal, né? Tem os selinhos aqui, tudo, tem esses selinhos, a gente vai colar ele melhor. A TV, ela tá muito bem conservada, tá só um pouquinho empoeirada. Aparentemente não tem quebrados, nada, não sei se liga, tá? O rapaz só sabia se ligava. Ele tava vendendo no estado, até mesmo pra retirado de peças, tá? Eu não tenho controle dessa televisão, acho que se eu não me engano essa televisão eu tenho controle. Se eu não me engano, tá? Mas enfim, ó, aqui... Plugzinho... Plugzinho, ó, acredito que original ainda, né? Standby aqui não ligou, vamos apertar o... Ah, por isso, né? Todo sentido do mundo. Agora vamos... Não, não... Não deu certo, bom, vamos ligar... Ah, perdão, já ligamos, né? Vamos abrir a televisão, vamos ver como é que ela está por dentro, tá? É... Se tem algum componente aí visivelmente ruim, ou que precisa ser trocado. Provavelmente essa TV tem capacitores da Philips, né? A gente é teimoso, agora não liga nem mais o Standby. Tá ligado? Ah, agora morreu de vez, hein? Morreu de vez. Já era, faleceu. Aqui Jasma Philips, né? Às vezes o pessoal não gosta de ligar, e com razão. Mas essas televisões aqui são mais novas, né? Não tem tanto problema, assim, né? Tem algum... Vai ter bastante dispositivos de proteção, tudo. A gente pode fazer um... Arriscar um pouquinho, tá? Mas vamos abrir a TV, vamos ver finalmente o que é que tem aí dentro, né? Ó, o estado interno da televisão. Tá bem legalzinho, né? Muitos... Tem uma cidade de capacitores da Philips. Capacitor... Mas tem também Simens, né? Capacitor da Fonte. Tem esse aqui que é Lorenzete. Preciso dar uma olhada. Eu preciso pegar o esquema dessa TV, né? Pra ver o que que... O que que ocorre aqui. O... Uma notícia boa é que a bateria não vazou. Eu tinha esquecido que... Que essas modelos tem bateria, né? Então a gente tem que tirar essa bateria daqui. Ainda bem que ela não vazou, né? Mas agora que eu falei uma notícia boa aí pra vocês, Também eu vou falar uma notícia ruim. Ai, que botão que é esse aqui, será? Depois eu preciso dar uma olhada. Eu vou falar uma... Eu tenho uma notícia ruim pra vocês. Quer ver? Vamos dar uma olhada pra baixo? Por baixo? Olha... Tá faltando uma bobina. E tem uns jumpers muito loucos aqui. Parece que tem faltando alguma coisa aqui. Não sei. Tá ressoldado esse chip. E as bobinas aqui também, ó. Agora eu não sei nem se elas foram trocadas de lugar. Fizeram uma bagunça aqui, hein, cara? Fizeram uma bagunça. Aqui também, ó. O flyback foi ressoldado ou foi trocado? Não sei. O horizontal não parece que tá em curto, não. Parece que não tá. Eu tirei ele da placa pra saber. Mais medidas preliminares. Não, ele tá ruim, não. Vamos tentar ligar de novo, né? Agora que a gente já viu que tá... Uma bela zoeira aí na TV. Tentar ligar mais uma vez aqui, véi. Trocar a luz de lugar. Parece que até que ligou. Ah, tá oscilando. Ixi, tem uma imagem bem louca, né? Tem uma coisa bem louca aqui, ó. Deixa eu... Eu vou virar ela aqui. Tornadinha. Oscilou. Mas o rapaz que vendeu, ele falou, né? Que era pra retirada de peças, né? Então... Eu já sabia que tinha algum problema, tal. Tá bem doido, hein? Alguma coisa no vertical, talvez. Ah, aquele botão eu mudo, tá vendo? E aí? E aí? Com essas bobinas todas zoadas, né? Com o que que a gente faz agora? Tem nem condição de a gente ficar mexendo aí se a gente não... Não souber o que aconteceria com essas bobinas, né? Eu vou tentar dar uma olhada se eu descubro o que que essas bobinas... Se elas estão no lugar certo. Eu só consegui um esquema bem zoado. É... Turma, parece que essa TV vai ser pra retirada de peça mesmo, hein? Já entendi o que a pessoa quis fazer. Ela quis fazer um destroço da TV pelo bem da ciência. Porque, ó... A pessoa substituiu o... A bobininha aqui na entrada, da entrada do circuito integrado... Por um filtro... Apareceu outro filtro aqui, ó. Então... Mas pro jeito não deu certo, né? E... O que que eu... Pensei em fazer, né? Bom, vou pegar uma outra televisão. Mesmo que seja um outro modelo, mas a gente faz uma tentativa, né? A gente vai tentar sucatear mesmo. A gente continua aí a fazer uma destruição da TV pelo bem da ciência. Vai que cola, né? Um outro... Uma outra bobininha aí. Mas aí eu lembrei que eu tenho uma outra 37, né? Uma sucata. Não sei se vocês lembram. Ó, aqui, ó. Tem essa sucatinha. E ela usa o mesmo CI, ó. TDA 2541. Só que esse aqui não tem o barra L. Não consegui descobrir o que que é o barra L, tá? Esse aqui é o barra... Ah, não tem barra L. Tô ficando doidão. Acho que eu acho que é o outro circuito integrado que é o barra L. Bom, enfim. Melhor ainda, né? É o mesmo circuito integrado. E aí a gente pode ver aqui que tem o amarelinho, o verde e o vermelho. Ou o amarelo, o verde e o vermelho. E tem esse cara aqui. Que é o azulzinho. Mas ele tem... Eu vou ter que recolocar aqui o capacitorzinho que o cara tirou. Eu vou usar esses daqui mesmo. E vou usar essa bobininha. Será que vai funcionar, gente? Acho que sim, né? Que é o mesmo seisinho. Olha aí a nossa sucatinha aqui. Salvando, hein? Eu vou fazer isso aí. Vou tirar essa gororoba daqui. Vou colocar o... E esse daqui. Vamos ver, né? Vamos torcer aí pra funcionar aí. O que que vocês acham aí? Treta desfeita. Aqui tá o componente, né? O filtrinho. Acho que é um filtro isso aqui. Aqueles filtros de entrada. Eu não sei. Isso aqui tá tão... Estranho. Mas ao mesmo tempo parece que... O cara que tava fazendo tava meio que sabendo fazer. E eu não sei se isso aqui é uma adaptação que se fazia na época e funcionava, tá? Então... Se alguém souber, por favor, nos diga, tá? Acontece aqui que eu coloquei aqui os componentes de volta. Tive que colocar dois componentes aqui que liga... O varicap nesses indutores aqui que são uma espécie de filtros também, né? Só que o esquema não tá batendo com essa placa, cara. O esquema também tá muito ruim. Não sei se ele não tá batendo. O esquema aqui é muito ruim. Mas eu sei que... Lá no esquema tem realmente... Tem esse R122 aqui que é de... 56. Não tinha. Eu pus um de 47. E... Esse capacitor não tinha lá, tá? Ele tá em série aqui. E o que eu fiz? Eu peguei o que tava em série lá na outra placa. Mas eu tô achando que ele é meio grande, tá? Pra essa função aí. Esse aí é de... Quanto que é? 3, 3... Acho que 3, 3, 2. Eu acho que ele é um pouquinho alto, né? Bom, enfim. Vamos testar aqui, né? Vamos colocar a nossa placa. E tem que chuva e sky, né? Eu não tô muito confiante, não, viu? Sinceramente. Até mesmo porque essa... A bobina aí pode... Também tá ruim, né? Ai, caramba. Bom, ligou, né? Bom, agora não aparece nada. Tá preto. Eu acho que deveria estar chuviscando, né? Na verdade, até ela tem alguma coisinha aí, tá? Agora eu não sei, eu não sei. O que que a gente faz aqui, né? Eu não sei. Bom, turma, eu vou pensar um pouquinho aqui e já venho, tá? Olha só. Eu fiz todas as medidas no varicap, né? O processadorzinho que saia do processador e ia pro varicap. Tava tudo bom. Falei, bom, essa televisão tá pros anitornos de uma antena, né? Ela tá... Com ruidinho, a gente ainda vai resolver. Ela tá difícil de sintonia, tá? De sintonizar. Eu ainda tenho que ver isso aí. Que eu tô numa gambiarra também lascada aqui, tá? Eu vou colocar a tampa e vou fazer com uma antena. O canal 9 ele tenta sintonizar, mas não consegue. Vou dar uma olhada. Vou colocar a antena decente, né? Tô com uma gambiarra aqui, ó. E vamos ver como é que ela vai se comportar. E dar uma revisão aí nessas capacitores, né? Não tô gostando desse ruído aí, não. Eu vou fazer uma transmissão também com áudio, que eu tô sem o cabo aqui. Eu vou procurar ele. Eu tava usando ele pra testar umas outras coisas aí. Eu vou fazer um ajuste aqui na minha bobininha que eu troquei. Tá vindo a sintonia, tá vendo? Acho que aqui tá legal. E tem mais de um ponto de sintonia. Ponto mais abaixo. Acho que ele fica com uma interferência ali na direita. O ideal é ter instrumental, né, gente? Fazer com instrumental, mas... Eu não vou ter... Não. Vou voltar. Vou sossegar aqui mesmo, porque não vale a pena ficar mexendo no núcleo também. A gente acaba estragando, né? Qualquer coisa depois eu faço um retoquezinho melhor. Mas olha como ficou legal. Legal, né? Ela também tá um pouco instável, vertical, né? Mas isso aí é a coisa... Eu acredito que seja a coisa dos capacitores podres. Eu quero... Eu quero tirar esse zumbido. Eu acho que é capacitor, não é? Parece sintonia às vezes, né? Mas eu acho que é capacitor. Eu espero que seja capacitor. Espero que não tenha um palitado ali, todas aquelas bobinas, né? Que elas estão todas ressoldadas. Vai saber, né? Depois de um determinado nível, ela corta. Mas ela tá funcionando bem legal, cara. O controle remoto que eu tenho, eu acho que esse aqui deve servir, tá? Porque até os novos servem, tá? Os novos servem, mas eles não conseguem achar as funções da televisão. É só canal, volume e cor. Não consigo mexer no brilho, essas coisas, né? Contraste. Só que esse meu controle tá muito ruim. Vazou alguma coisa. Não sei se é pilha ou se é esse capacitor aqui. Eu acho que é esse capacitor, porque o compartimento de pilha tá muito bom. Eu vou tentar recuperar, senão a gente vai ter que usar o controle, o outro controle mesmo, só na... Mas se você não tiver que tirar o tempo de ler o livro, não tem problema. Além do livro... É, turma. Ficou bom, hein? Tem algumas anotações, algumas palestras, entendeu? Fiz uma limpeza aqui. Então hoje eu vou condensar... com veja mesmo e depois eu dei o acabamento com silicone, né? De plástico. A televisão já tá ligada aí já algumas... Algumas horas não, mas uma hora e meia mais ou menos. Sem problema. Ó. Sumiu aquele ruidinho de fundo que tinha. Eu fiz a troca de alguns capacitores, quer ver, ó. Alguns capacitores, tá? É... A gente depois vai ver na placa, eu ainda vou limpar a placa. Eles não estavam tão ruins, tá? Acho que esse aqui era o piorzinho, ó. Esse aqui... Que era o dos 12 volts, né? O que eu queria... O primeiro que eu troquei, que eu queria trocar mesmo. Ele já vazou. Os outros não. Alguns estão um pouquinho... Gordinhos. Mas é bem pouca coisa. E... Aí a televisão ficou legal, cara. Só que o áudio, ele saiu, né? Porque o áudio, ele tava com dois ruídos, na verdade. Ele tava com... Pô, 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 pô. Aquele pô, tô, 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 tô. Que tinha. Que realmente era a filtragem. Eu troquei todas as filtragens do flyback. E... Mais alguma coisinha lá também. Depois a gente vê. E também... Só que ela ficava com... Bem constante no áudio. Que era a questão da... Vocês nem vão acreditar Era a bobina de detetora de áudio Com certeza mexeram na bobina O núcleo dela estava aterrado Os caras aterrados Estavam enterrados Na bobininha E aí o que eu fiz? Só fiz um ajuste Deixei ela na maior amplitude possível Agora o áudio está alto de volta Não tem mais aquele Que ela subia até um determinado nível E de repente caía o áudio Aqui a limpeza feita Sem muita crise Só um pincelzinho mesmo Até a TV estava muito limpinha Só tinha um pouquinho de pó Tirei aqui o pó do tubo Tem um pouquinho aqui Aqui também Limpinha Um avisozinho aqui Para descarregar Bem legal Uma coisa que eu esqueci de falar Esse botão aqui Ele está com um pouquinho de mau contato Mas eu não vou trocar ele Até mesmo porque para trocar isso aí É difícil Um botão desse aí É mais complicado Deixo ele aí mesmo Não vai... Se ele parar de funcionar A gente faz um jumper nele também Não tem problema E aqui os capacitores Que eu troquei Capacitor de filtro Do Flyback Ele tem quatro fontes Mas esse aqui Mantive Troquei esses três E um capacitorzinho ali Só com isso A televisão já ficou legal Já ficou boa Mas eu acabei trocando Esse aqui também E esse aqui Esse aqui é do áudio Se eu não me engano É do áudio Mas o áudio também já estava bom Aqui está a nossa bobininha Que a gente pôs A nossa adaptação Aqui O capacitor aqui Tudo E a bobina de áudio É essa daqui Foi ela que eu ajustei Que eu fiz o ajustezinho Que estava ruim Estava desajustada E acho que é isso Que a gente tinha para falar Da parte da limpeza Agora eu vou Fechar a televisão E vou testar mais um pouco Ele já ficou umas duas horas ligado Não vai dar mais problema não Tá E olha aqui O tubinho da Ibrap Esse aqui é o processadorzinho Que eu estava falando Que faz a ligação Ao SAB3037 Ele faz várias funções Aqui na TV Uma delas é controlar o varicap Tensão de sintonia Banda Se é o HF VHF Ele também faz controle de brilho Contraste Volume E tem algumas funções Bem interessantes Ele se comunica com essa memoria Aqui Então É Foi feita aí Essa troca de recapes E a TV ficou legal Eu tirei esse cara Para ver como ele está Ele está bom Não está ruim não Vou deixar ele aí Está bom então Turma Então O que eu vou fazer agora Vou fechar a TV E a gente já volta Com ela fechadinha Só dando uma olhada Aqui por trás Como é que ficou a TV Turma Ó Ficou bem legal Polidinha Passei o revitalizador De plástico Né Aqui eu acabei não colando Porque eu estou sem cola E eu estou um pouco apertado No tempo Isso aqui de repente A gente pode tirar Tá Mas aí depois Qualquer hora Eu posso Colar Isso aqui não precisa abrir Qualquer hora eu pego ela E faço isso aí Né Mas ó Ela tem os Puxadorzinhos Os puxador não O enrolador de fio Aqui direitinho Não ficou prejudicado O selinho Eu fiz uma lavagem a seco Mas ó Ficou bem legal Ficou polidinha Com silicone Né Aqui as frestinhas Ficou muito bonita Cara Muito bonita E aqui a lateralzinha Bem legal Né É de madeira Eu não sabia que era de madeira Não cara Eu pensava que era de plástico Que eu sempre via Né Nas Nas fotos E Eu não conhecia Esse modelo aqui Mas é de madeira Bem legal Detalhe bem interessante Né Vamos virar ela E Aí a gente já vê Pela frente E faz um teste Tá aqui Ela vista de frente Ficou muito bonita Essa TV tá muito Bem conservada Ó O friso Só o botão de power Tá um pouquinho Carcomido Tá bem pouco Serigrafia Tá muito legal Muito Muito Bacana Né A lateral Acho que eu já mostrei Só pra mostrar Por aqui Ó Tem Muito Muito Pouco Desgate Pra não dizer que não tem nada Tem algumas coisinhas Aqui Ó Mas é Puro Detalhes Né Aqui Aqui é uma colinha Com o tempo Vamos tirando ela Né Mas tá aí ó TV muito linda Infelizmente Esse controle remoto Eu não consegui fazer Funcionar Tá Turma Ele tava Muito oxidado Por dentro Eu cheguei a mostrar Eu tentei fazer um reparo Meio rápido E ele não deu Tá Mas esse controle Aqui novo De televisão Philips nova Você até consegue Algumas funções Controlar algumas funções Volume 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 legal Bem alto Até o canal A gente consegue mudar Por aqui ó A gente consegue até Digitar o canal Quer ver? Ó lá Legal né Vamos voltar aqui Pro 8 Ah uma coisa Que eu esqueci De falar É que depois Que eu troquei Os capacitores De filtro Ali do flyback A sensibilidade Da televisão Assim aumentou Absurdamente É uma coisa assim Impressionante Porque tava muito ruim De sintonizar E agora tá muito fácil De sintonizar E tá com um fiozinho Lá atrás Pra você ter uma ideia Então A filtragem Sim de 12 volts Tava influenciando Bastante Tá na Que é aquele Capacitorzinho vazado Que eu mostrei Pra vocês Ó O mudo Que agora Também não Aumentar um pouquinho O volume Ó o mudo Claro Esses daqui Não funcionam Né Menu O SD Não vai funcionar Ele até pisca ali Mas não funciona nada E a única coisa Que eu consigo Controlar aqui É a cor Com esse smart picture Smart sound Esse aqui A gente tira a cor E esse outro aqui A gente põe a cor Brilho Contraste Não tem Nenhum desses botões Aqui funciona Mas é interessante Né Entrei no audio e vídeo Ali Tem timer Também Essa tv Sleep Olá 30 Zero Bem interessante Deixa eu ver se tem timer Nesse aqui Mute Contragem Brilho Não tem timer Né Search Pepe Bacana né Tá aí A tv já ficou aí Umas Três horas Funcionando E ruído Nenhum Zeradinha De ruído Tá bom Turma Espero que vocês tenham gostado Foi um reparo Muito Muito legal E isso aqui Demonstra também O que eu sempre falo Né Para Comprar uma televisão Baratinha E tentar ir reparando Sozinho Que é Uma coisa bem interessante Por exemplo Esse problema aqui Eu nunca tinha pego Né Faltando bobina Eu nunca tinha visto Então a gente colocou Uma bobina Colocou Alguns companheiros Estavam faltando Até mesmo Sem o Sem ter o Diagrama 100% Fiel Né Dessa televisão Mas tá aí Deu certo E assim que a gente vai Pegando o know-how Também Né Esse é um defeito Que eu nunca tinha pego Defeito não Né Foi um detalhe Uma coisa que eu queria Agora eu fiquei muito curioso Se aquele esquema antigo Funciona Porque eu não testei Com antena Né Mas não sei Acho que não funcionaria Muito bem não Tá bom turma Espero que vocês tenham gostado E até um próximo vídeo Tá bom turma Valeu Obrigadão Tchau